Eu fui admitida no cinema no dia 11 de abril, em 1978, com o auxílio da limpeza. Eu fazia limpeza, fazia limpeza nos cinemas, onde é que dizia que tem fada de má pessoas, às vezes me tirava para outros cinemas. E ali vi as pessoas que estavam arrumando as pessoas, depois de arrumar as pessoas, eu lamento saber daquilo trabalho, como é que eu posso aprender, dizer que é da sua vontade. Dali do cinema, do cinema, do cinema, me mudaram para o cinema Charlotte, cinema Charlotte com o auxílio da limpeza, trabalhei, 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 então falei para o meu chefe, pedi ao meu chefe, o chefe, eu quero aprender a ser armadora. O meu chefe disse, vais trabalhar, mas não vais ganhar nada. Eu disse, não há problema. E de dia, e trabalhávamos, depois de trabalhar, naquela hora das 12, saímos para a escola da alfabetização, no cinema Chicago. E lá onde que a gente íamos aprender, eu terminei na sexta classe, estive a aprender a sétima classe, com as minhas colegas, na bilhetaria, o chefe dizia, não pode entrar porque com essa classe que você tem, não vai saber resumir as contas dos bilhetes. Então, o chefe me admitiu, eu entrei na sala, fazia a limpeza de dia, à noite, às 19h30, entrava. Comecei a passar para o armador. Da armadora, eu andava, continuava a receber o dinheiro de auxiliar. Só depois de terem feito o exame da sala, quem consegue, já dizer, número 15, na plateia, a partir de número 1 para lá, que lá a última era 28, 29, que não chegava até 30, porque dependeria das filhas. Eu fechei o olho, comecei a pensar, número 15, eu disse, sétima cadeira, eu tinha parado deste lado, eu sei muito bem, será que a dona Cacida já passou. E eu comecei a rir, comecei a rir. Dali, depois de eu, já passaram para a armação. Também precipitava conhecer o outro trabalho. Eu falei com o chefe, chefe, eu queria ir ver como é que liga uma coisa, carvão mineral de coisa, de projetar os filhos. E se você vai saber, eu disse, epa, vou lá, como havia uma senhora chamada Laura, que trabalhava na cabina. Eu fui lá, me ensinava como ela estava nas regendas. E eu cheguei lá, comecei a dizer, estás a ver, carvão positivo, carvão negativo, quando não se juntaram ali, é que o filme fica escuro, não entrar. Então, para poder eliminar bem, tem que juntar o carvão mineral. Então, eu tentava aprender. Tudo isso, não é que eu recebia dinheiro, só era uma pessoa que queria saber o trabalho. Daí, passei para o, não passei para o exame, passei para ver, ah, eu quero saber também nas regendas. E saí nas regendas, para poder sair ali nas regendas. Tem que acompanhar as letras, acompanhar o filme. Se juntam, aquilo que a pessoa estava, outros filhos, falavam em filme indiano, outros falavam em inglês. Então, você, para você saber como é que é, se acompanha ou não, teve que escutar bem, se a legenda sai bem ou não. Não podia falhar, nem poder atrasar, nem poder adiantar. Tive que acompanhar o filme. Dali de sermos levados com o nosso patrão Xabir. Então, havia uma escola, para saber, para conhecer bem, bem bem a sala. O nosso professor era o professor Cortes, um branco. Não sei se até agora existe ou morreu, não sei. Dali, disseram que tem exame. Mas que exame? Diziam que a sala do Sinama Sarlotti, em cima, eram 500 lugares no balcão. Nos camarotes, ficavam 5 pessoas. À frente da plateia, eram 800 e tal lugares. A bicha formava até ali ao lado da loja do Pepe, por estar cheio mesmo, porque o filme era bom. O filme de coisas chineses também enchia-se ali. A gente gostava daquele cinema. Porque, além disso, quando saem, entrava ali, quase apanhava, achava mais rápido ali Eduardo Mangani. Os estudantes no cinema começaram a fazer concurso à venda dos cinemas. Disseram assim, quem tem o poder de comprar o cinema? Tem que comprar o cinema. Era a recaída já do cinema, já. Não havia movimento. No ano em que apareceu os televisores, as pessoas já não tinham que ir e comprar o bilhete de 45 a 35. Preferiam ficar em casa, assistir aonde? Na televisão. Agora, nós fomos levados com um indiano. Em 2003, nos levou. Mas tudo isso era paciência, porque não havia aumento, não havia nada. Era sofrimento para nós, os trabalhadores. Mas não deixávamos. Fazíamos a empresa como deve ser. Quando chegou ali a Igreja da Universidade, o cinema tinha caído. Não tinha como, não saía firme. Só vinha três, quatro, cinco. Às vezes cancelavam. O cinema não correram, porque não havia pessoas. Os filmes que estavam traseiros ali, as pessoas não sabiam gostar. Estavam, preferiam, iam comprar o cacete para assistir aonde? No cojo, nos televisores. Ele viu, epa, já o cinema caiu. O que é que ele fez? Chamou os da Igreja Universidade, não, Poder de Deus Mundial. Vieram ali a lugar. E é daí que eu senti que há, aqui há trabalho. Cinemas, quem conhece aqui, quando entra os da Igreja, não era uma pessoa, não era como cinemas. Ultrapassava a sala. Enchia naquela Igreja ali. Dali nós já fazíamos a limpeza. Os da Igreja não tinham, não tinham pessoal da limpeza. Era nós, os próprios trabalhadores de cinema. Você era armadora, era auxiliar, era porteira, era não sei o que. Toda a gente fazíamos a limpeza. Porque enchia, ele fez alugar um bar. Estava lá do cinema. Já não era bar. Fizeram uns chineses ali. Então, um dia, não sei se os trabalhadores deixaram ver, disse, caro, ou como é que fez, como é que fizeram, não sei. Isso foi um circuito, para dizer a nós, foi um circuito que queimou-se lá dentro daquele bar ali, onde que era o bar de antes, que era a loja de chineses. Queimou, quando queimou, aquela base ali. Passou para o cinema Charlotte. Depois queimaram o cinema Charlotte, foi queimar uma coisa na cabine, depois da cabine, foi até na sala. Na sala queimou todas as cadeiras, só ficou o ferro. O tente também caiu e ficou a parede. Sem chapa em cima, sem cadeiras. As cadeiras eram de pano, esponja. Ficamos ali a trabalhar. Na sala aqui, cá, da entrada, não foi atendido quando terminou ali, na subida da sala. Quando terminou ali, nós ficamos, ficamos, trabalhamos. sempre íamos fazer o trabalho. Ficávamos lá. Patrão para receber, tive que chegar para o segundo mês, para receber o mês de abril que passou. Viremos receber no mês de maio. Por quê? Porque tinha situação de não entrar ninguém, não ter dinheiro para nos pagar. Ele fez uma escolha. Nós, as mulheres, ficamos fora do trabalho. Quem ficou lá são os homens. esses nossos colegas que eu estou a dizer, entraram em 1960 e 80. E nós somos de 80, aquelas minhas colegas todas são de 82, 70, 70 e 80. 78, a única foi eu. As outras foi de 80 e 80 que essas minhas colegas que estavam a trabalhar com eles. Ficamos em casa. Então, eu, como já tinha chegado o ano de eu reformar, eu já não fiquei a prosseguir aqueles ali. Fiquei em casa. E aí o o o o o o o